Olá meus amigos, bem-vindos ao canal Ódio no Céu, uma boa tarde para vocês. Para quem chegou recentemente no canal, não me conhece, me chamo Anderson, foi compartilhado em nosso grupo Ódio no Céu, inclusive você está convidado. Então foi compartilhada pelo membro Albert, inclusive aí um dos membros que mais compartilham, né? Foi compartilhada essa imagem de um peixe em remo, para quem não conhece. Ele é conhecido como peixe-terremoto, é uma criatura que vive em águas bem profundas e foi encontrado recentemente, bem justamente onde? Bem na Califórnia. Eu falo muito desse tipo de observação, de estudo, embora a comunidade científica ainda não concorde com isso, porém desde a antiguidade ele é conhecido como peixe-terremoto. Ou seja, quando esse peixe acaba encalhando em alguma costa de alta sismicidade, por exemplo, Peru, na costa do Chile, na Califórnia, do México, do Japão, costuma acontecer fortes terremotos alguns dias após. E tem, claro, uma explicação lógica, mas vocês sabem que para se ter uma comprovação científica tem que ser muito exato. Então, às vezes ele aparece e não acontece nada. Em outros casos, ele surge e realmente ocorrem fortes terremotos, como foi no caso de Taiwan. Taiwan foi encontrado também um peixe-terremoto. Esse peixe que vocês estão vendo, esse lindo animal, é um peixe muito bonito. E logo em seguida aconteceu aquele tremor de 7.5 em Taiwan, que assustou o mundo. Aí é uma foto bem ampliada desse peixe. Esse mesmo peixe agora surgiu na Califórnia. Claro, a Califórnia tem apresentado uma série de tremores, muito, de forma bem intensa, nos últimos dias. Então, qual é a ligação? Talvez pode acontecer algum tremor ali no sul da Califórnia. Irei mostrá-los a quantidade de sismo já já. E, inclusive, tem até mesmo a matéria do site Infobye. Eu fiz questão de fazer a pesquisa e encontrei até mesmo a matéria em espanhol. E, realmente, esse peixe foi encontrado, porque foi confirmado pelo Infobye. A matéria do dia 17 de abril de 2024, a matéria de hoje. A matéria diz assim... Por que se acredita que é o maior presságio encontrar um peixe remo? Como o que foi encontrado na Baixa da Califórnia. Então, por que que rola esse murmurinho? Então, aqui vamos a queimagem do peixe. Porque ele não é de hoje. Desde a antiguidade, desde o Império Japonês, por exemplo, que observa isso. O Japão é um país de alta simicidade. Vocês sabem disso. O Japão é cortado por diversas falhas geológicas. Ele se encontra ali no Andal de Fogo do Pacífico. Então, ele é um peixe bem comprido. Ele chega a atingir até mesmo 5 metros. Ele é conhecido como peixe. Terremoto é um peixe muito bonito. Como vocês podem observar na imagem. Então, agora, analisando mais imagens desse animal. Observem que ele é bem comprido, tá? Observem que ele aí é bem alongado, bem comprido. Um animal que vive em baixas, em grande profundidade. Vemos aqui a quantidade. Então, de acordo com o Carlos Juan, encontraram um peixe e remo nas margens da praia La Ventana. Bem no sul de La Paz. No lado leste da península da Baixa da Califórnia. La Paz, na Califórnia, tá? Não é na Bolívia, não. Então, vamos aqui dar uma olhadinha nessa quantidade de tremores. Bem na Baixa da Califórnia. Então, muita coincidência, meus amigos. É o seguinte. Não estou afirmando que vai acontecer um forte sismo ali na Baixa da Califórnia. Não tem como afirmar. Mas vemos o peixe terremoto que foi encontrado bem aqui, na Baixa da Califórnia. Justamente onde nos últimos dias tem acontecido uma série de tremores. Então, eu vejo que isso é uma grande coincidência. Coloquem nos comentários se vocês acham isso uma coincidência. Ou se estaria por vir algum forte terremoto ali no sul da Califórnia. Então, coloquem ali nos comentários. E, como podemos observar, estou diante do site que monitora tremores. Eu gosto muito desse site. Vamos avaliar a quantidade de tremores que estão acontecendo na Califórnia. Eu programei para 48 horas. Meus amigos, ultimamente, eu estou de olhos nos tremores que estão atingindo os Estados Unidos. Eu tenho observado os tremores por lá. Preste bem atenção numa coisa. Observem diversos tremores espalhados pela região central. Houve aquele tremor, inclusive em Nova York, Nova Jersey, não é? E agora, tremores no sul do Texas. Tremores, inclusive, oeste do Texas. Texas tem tremido bastante. Está tendo um enxame sísmico ali no Texas. Mas, falando da baixa da Califórnia. Vocês sabem que a Califórnia é um estado muito grande, né? Vamos dizer assim. Também, diversas falhas cortam a Califórnia. Uma delas é a falha de São Andréas. Agora, observem esse aglomerado bem nesse... Parece um golfo, não é? Bem aqui, chamar esse lugar aqui, onde estou passando o curso do mouse. É conhecido como Baixa da Califórnia, tá? Tudo isso aqui. Agora, observem a quantidade de sismos bombardeando a Baixa da Califórnia. E o peixe remo, tá? Peixe remo ou peixe termoto, esse lindo animal, ele foi encontrado bem aqui. Observem, hoje é dia 17 de abril. Tremor de 4.0. 4.2. 4.4. Dia 16, olha. Ontem. 4.4. O nome disso é enxame sísmico, tá? Enxame sísmico. Então, vemos aqui um enxame com muitos tremores. Tremor de 3.8. Claro, no local cortado por falhas é normal ter esse tipo de atividade, não é? Porém, tendo em vista esses terremotos poderosos, né? Que estão atingindo o planeta. Então, todo cuidado é pouco. Então, vamos ficar de olhos aí nos próximos dias na Califórnia, né? Mas não só lá, aqui na América do Sul também, a coisa também é complicada. Está tendo aí nos, mais ou menos uns 10 dias, uma situação ali na, aqui na América do Sul, entre o Chile e o Peru. Entre praticamente a região central do Chile, norte do Chile e a região central do Peru ou sul do Peru, tá? Observem a quantidade. Tipo centro-sul do Peru e, no caso, centro-norte do Chile, né? Observem ali a quantidade de tremores também, tá? Então, pode ser, inclusive, vários dias atrás foi encontrado também um Peru bem em Arequipa. Bem na costa de Arequipa. Então, cá. Ok. O que mais que eu tenho que passar para vocês aqui? Então, vamos ficar de olhos. A matéria diz que o peixe foi encontrado, né? Por um pescador. E, inclusive, diz aqui, ó. Rapidamente, as fotografias do peixe se tornaram popular, né? Aliás, perdão. Viralizou nas redes sociais por causa de uma lenda popular, né? Que fala que esse peixe é uma presságio. E pode atribuir, né? Até mesmo como, por exemplo, Sinais aí de grandes termotes, de tsunamis, esse tipo de coisa, tá? Algo ligado a eventos de alta sismicidade, de tremores acima de sete, tá? Então, no caso do Japão, esse peixe, ele é conhecido como Hyugo Nutsukai. No português, né? Claro que a ponta japonesa é outra. Então, é isso aí, meus amigos. Inclusive, ele pode superar até oito metros, né? Como diz a matéria lá. A matéria explica como identificar esse peixe em remo. Cientificamente, Regalecus glesnei. É um nome difícil pra caramba. Nesses temas de biologia, são nomes bem difíceis, né? Então, ele é conhecido, né? Por ser um dos peixes aí, ósseos, né? Mas largos, ou seja, mais compridos do mundo. Inclusive, alguns possuem até oito metros aí, né? Então, é isso aí, meus amigos. Vamos ficar de olhos, porque outra informação estarei no ar. Eu publiquei vídeo também, né? Uma live, no caso, dois dias atrás, aqui em nosso canal Hoje no Céu, sobre a situação da Itália. Tá complicada, muitos tremores ali na Itália. Bem no Campo Flegre. Ontem, eu publiquei esse vídeo aqui em questão sobre chuvas atingindo o Oriente Médio, principalmente Dubai. Choveu em apenas um dia, equivalente à média do ano. Realmente, não é o mundo como conhecemos. Aquele like é importante, né? E também peço a vocês que sempre frequentem o nosso canal Hoje no Céu, para saberem se, claro, existem vídeos novos. Todo santo dia, todo sagrado dia, eu estou aqui postando vídeo. Tá ok? Sigamos aí com fé, e que Deus possa continuar nos abençoando. E até a próxima.